E quer colocar o corpo em movimento e ainda fazer uma boa ação? Estão abertas as inscrições para corrida e caminhada do coração. E o melhor, o dinheiro arrecadado vai ser usado para melhorar a estrutura do centro que atende pacientes com fissura lábio-palatina no Hospital Materno Infantil. A Joslane levou muito tempo para conseguir dar esse sorriso. Mesmo tímido, mostra a confiança que ela conquistou depois de anos de tratamento no centro de reabilitação de fissuras lábio-palatinas do Hospital Materno Infantil. Se hoje eu consigo atuar como psicóloga, se hoje eu consigo falar melhor, eu canto. Hoje é totalmente algo assim que o CERFIS me trouxe de benefício. O CERFIS tem 6 mil pacientes cadastrados, que fazem acompanhamento com uma equipe multidisciplinar. Tem cirurgias reparadoras, tratamento odontológico, fonoaudiólogos e psicólogos. Às vezes precisa muito mais que um procedimento. Aí faz o cirurgião plástico, passa pelo ortodontista, fonoaudiólogo, psicólogo, serviço social, buco maxilo. E aí a pessoa é acompanhada até a reabilitação. Mas apesar de todo esse trabalho, a estrutura física do CERFIS ainda é muito antiga, como a gente pode ver. E tem consultório desativado, porque olha só, a cadeira odontológica não funciona. Para ajudar a resolver essa parte da estrutura e comprar novos equipamentos, no próximo domingo vai ser realizada a primeira corrida e caminhada do coração. Todo o dinheiro arrecadado nas inscrições deve vir para cá. É uma unidade que precisa de muitos investimentos, desde a sua estrutura, até mesmo equipamentos, que são necessários aqui para o funcionamento e para a melhora da qualidade do serviço que é realizado. Então você tem uma equipe capacitada, mas às vezes não tem à mão tudo o que precisa para realizar um trabalho ainda melhor. O evento tem o apoio do governo do Estado, que hoje encontra dificuldade para conseguir ajudar a unidade de saúde. Nós assumimos o Estado com vários compromissos a serem honrados e, início do ano, com 11 milhões em conta. Isso demonstra a situação fiscal alarmante com que nós pegamos. E isso é refletido principalmente nas áreas que necessitam de investimento, essa principalmente. E agora o que nós estamos trabalhando é um apoio da sociedade, a sociedade poder participar. O estudante Daniel faz acompanhamento aqui desde que nasceu. Hoje, com 18 anos, mal dá para perceber que ele tinha uma fissura labial. Vai participar da caminhada, da corrida? Pretendo participar, com certeza. Está lá para ajudar e reforçar para a gente conseguir melhorar o surfiz muito mais. Para cada vez mais crianças, adultos, consigam vir e ter o melhor atendimento possível. A corrida acontece no próximo domingo, dia 17. Se você quiser participar, é só se inscrever pelo site www.ativo.com.